Dizem que muita coisa é ligado à genética. Pois é, eu acho que cosplay também aqui é do mesmo jeito, viu? A Sarah, que é irmã do Arthur, também é uma cosplay, não é isso, Sarah? É. E aí, tudo tranquilo com você? Tudo. Melhor agora, porque você tá de cosplay? Uhum. Me fala uma coisa, quem é esse seu personagem? É, a quinta boneca de Rose Maiden, o nome dela é Chinko. Chinko, e por que você resolveu ser a Chinko? Porque, assim, eu achei mais que ela se batia mais com minha personalidade. Então, eu assisti o anime, meu irmão que me mostrou, a gente teve a ideia, aí falou com a costureira e ela fez pra gente. Sarah, pra você ser um cosplay, pra você se caracterizar como ele, é necessário que você seja parecido fisicamente? Ou, além disso, é necessário que você também se identifique com a personalidade daquele cosplay? Tipo assim, você assiste um anime, quando você se identifica com o cosplay, você olha, aí você vê, eu ficaria bem desse jeito. Aí você tem aquela ideia e começa a criar a roupa. Muitas vezes são fanzinhos que criam. Deixa eu te fazer uma pergunta, bem cara de pau, vem cá, vem cá. Quanto é que você gastou pra fazer essa roupa? Uns 63. 63 reais? E ficou linda desse jeito? Muito bom. Agora me fala uma coisa, Sarah, quais são os poderes que a Chinko tem? Assim, todas as bonecas, elas têm um poder que é rodojamentista, que é como se fosse a vida delas. Então, essa minha, ela tem poder de controlar as pétalas de flores. Essa casa tem vários poderes diferentes. São todas, tem poderes não sempre iguais. Mas ela tem vários poderes de controlar flores, lançar raios, essas coisas. Se você pudesse controlar, igual a Chinko mesmo, todas as flores do mundo, o que é que você faria? Um jardim bem grande. Um jardim bem grande? Uhum. Eu poderia ser convidado pra estar nesse seu jardim? Lógico. Então, vamos para o jardim. Arthur, quanto foi que você gastou pra fazer essa sua roupa? Ao todo, cerca de 50 reais. 50 reais e você conseguiu fazer essa roupa com essa peculiaridade? Sim, a costureira, a mulher que fez essa roupa, ela é amiga da família e conseguiu desenrolar pra gente baratinho. Arthur, quais são então os poderes que o Salem possui? Ele consegue invocar armas a partir de sombras e ele controla com a força da mente. E a origem do Salem, qual é? Assim, ele, eu peguei muitas características minhas. Ele é um vampiro, ele é uma criança. Então, ele tem bem aquele lado mimado dele. E ele possui uma irmã gêmea, que é o oposto dele. Perfeito, então. Arthur, se você pudesse mandar um recado agora pra todo mundo que tá vendo a gente em casa, quem quer se tornar um cosplay, o que é que você diria? Muita perseverança, porque foi muito difícil fazer a roupa, tem que correr atrás e tem que ser fã mesmo. Assistei muito anime, leio muito mangá. Vale a pena ser cosplay? Com certeza. Se eu fosse um cosplay, você acha que qual personagem se encaixaria melhor em mim? Acho que ficaria legal com o Lilin, do Dragon Ball Z. Será? É isso aí, galera. Quem tá aqui do meu lado é o Willam. O Willam, ele, que é um dos coordenadores aqui do evento. E aí, Willam, tudo tranquilo? Tudo ótimo, tudo bem. E, pelo visto, todo mundo tá gostando de você também, né? Com toda certeza. É, aqui tá bem lotado, tá cheio de gente, mas comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Beleza, Willam, e me fala um pouquinho mais sobre o próprio Sana. Quando é que ele surgiu e por que que ele começou aqui em Fortaleza? Bom, assim, na verdade, ele surgiu com um grupo de... É, eu, crianças todos, na verdade. Todos adolescentes. E começou com essa carência de cultura japonesa aqui no Nordeste, né? E aí todos gostavam de anime, todos gostavam da cultura japonesa em si. E começou com essa carência. E aí, óbvio, foi crescendo, foi tomando outras proporções, entrando novas pessoas, novos adeptos, novos fãs. E aí virou isso, que é o Sana hoje. Na verdade, eram fãs, mas que hoje já estão todos formados, administradores de empresas, jornalistas. E hoje já tá todo mundo bem fincado com o Sana de hoje, né? Com o Sana Fashion, o que a gente chama o Sana Grande, né? Mas começou assim, todos fãs. Todos éramos fãs. Agora, Willam, eu soube que isso que a gente tá vivendo aqui hoje, na realidade, é só uma prévia daquilo que vai acontecer em julho. É verdade? Conta mais um pouquinho, então, sobre esse grande festival que vai acontecer. É verdade. Na verdade, esse aqui é o Sana Fest, né? Sana Fest 2009, que é uma prévia de tudo que a gente vai fazer no Sana de julho. A gente mostra um pouco do que vai ter no Sana de julho, né? Que é o grande, o que a gente chama do Grande Sana. E acontece várias coisas nele, inclusive as nossas grandes atrações internacionais. Porque quando a gente traz cantores japoneses, cantores de grandes bandas japonesas e que cantam grandes músicas e conhecidas músicas japonesas, e a gente traz eles todos pra cá.